Estamos de volta para mais um vídeo da nossa playlist sobre fundos de investimentos. Se o senhor ou a senhora que está aí desse lado está estudando para uma das certificações do mercado financeiro, um dos assuntos que você vai precisar dominar é fundos. E aí, a gente tem aqui uma playlist, esse é um dos vídeos, os demais estão aqui, ó. Clica aqui para você ver o card, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as taxas de administração e outras despesas que o investidor tem dentro de um fundo. Repito, para que você entenda bem essa aula, é legal que você tenha visto as anteriores. Direto ao ponto, sem mais delongas, na tela para você. Vamos lá. Primeiro, definição quadrada de fundo, como você pode ver aqui em cima, olha lá. Um fundo de investimento, como já sabemos, é uma prestação de serviço, tá? É uma prestação de serviço do administrador ao investidor, essa prestação de serviço, como qualquer outra, tem um custo. O que eu quero dizer é, tem uma frase que a gente fala muito no mercado financeiro que é, não existe almoço de graça, tá? Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você contrata um produto, você vai pagar por ele, ponto final. E no caso do fundo de investimento, é a mesma coisa. A gente viu em aulas passadas aqui da nossa playlist, que o fundo de investimento é o investidor, pega o dinheiro dele, disponibiliza para o administrador, então o administrador vai fazer a administração, e o gestor é quem vai escolher quais ativos comprar ou vender, etc e tal. Então, o que a gente está falando? Que tem uma prestação de serviço aqui e logo tem um custo. O que a gente vai ver é quais são os custos que existem em um fundo de investimento. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar dessas duas taxas, que apesar de serem taxas legais, não são mais aplicáveis. Nenhum fundo pratica mais isso, mas é legal, é previsto na regulação, o que significa dizer que pode ser que, sei lá, que algum fundo queira cobrar. Taxa de entrada, perdão, e taxa de saída. Taxa de entrada, basicamente, é o fundo cobra um valor para o investidor colocar o dinheiro lá dentro. Taxa de saída, quando o investidor quer sacar a grana, ele paga esse valor. Essas duas taxas, como eu disse, são as taxas que caíram em desuso, tá? Eu não conheço nenhum fundo que pratique esse tipo de taxa, mas, como eu disse, é legal, tá? Está dentro da regulação, portanto, pode ser cobrado. Aí vem a pergunta, Thiago, se os fundos não praticam mais, por que a gente ainda fala sobre isso? Por que é o seguinte? Porque está na regulação, mas eu quero explicar para você por que essas taxas existem. Acho que vai ficar mais fácil você entender. Lá nos meados da década de 2000 e alguma coisa ali, da década de 2000, portanto, 2000 e alguma coisa, nós tínhamos ainda aqui no Brasil um imposto chamado CPMF, Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, uma parada assim. E a CPMF cobrava de movimentação financeira, então eu transferi o dinheiro da minha conta para a sua, eu já tinha lá uma cobrança. Então, essa taxa de entrada e essa taxa de saída era usual nessa época para fazer frente a esse tipo de despesa. Como desde 2006, se não me falha a memória, a gente não tem mais CPMF no Brasil, não faz mais sentido ter essa taxa, embora, repito, elas são legais. Provável que caia na tua prova essas taxas? Talvez só como taxa que um fundo eventualmente pode cobrar, tá? Mas só isso, porque não tem muito o que se aprofundar em algo que nem é tão usado mais. Agora, a gente vai falar sobre a taxa de administração e a taxa de performance. Essas duas são usadas, fazem parte do dia a dia do investidor. Então, vamos lá, ó. Eu vou trazer o conceito quadradão e a gente vai se aprofundar em cada uma delas. Deixa eu tirar uma aqui para você focar só na taxa de administração. Taxa cobrada em razão do serviço de administração fiduciária dos fundos. Taxa expressa ao ano cobrada e deduzida diariamente. Essa é a definição quadrada. Eu vou explorar a taxa de administração com você daqui a pouco e te dar uns insights importantes sobre ela. E a taxa de performance cobrada em razão da performance, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é, taxa de administração, como o próprio nome sugere, é uma taxa cobrada pela prestação do serviço de administração. O que significa dizer, olha só, vou ficar grandão aqui, ó. O que significa dizer que a taxa de administração não tem nenhuma relação com o resultado do fundo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o investidor paga taxa de administração independente do resultado do fundo. Então, olha só, vou falar baixinho aqui para chamar a sua atenção e você anotar. Se o fundo tiver rentabilidade negativa, o investidor paga taxa de administração, tá? Anota isso, isso é importante. Ou seja, mesmo que a rentabilidade seja negativa, paga taxa de administração. Porque, como eu disse, a taxa de administração nada tem a ver com o resultado do fundo. Já a taxa de performance, sim, essa aqui é cobrada sobre o resultado. Vou explicar a regra das duas para você, vem comigo aqui, ó. Vamos falar sobre taxa de administração e suas características. O regulamento do fundo de investimento deve prever a taxa de administração máxima que um fundo pode cobrar. Essa política de taxa máxima é utilizada para a transparência em fundos de investimentos em cotas. Então, vamos lá falar de alguns conceitos de taxa de administração. Primeiro, que eu quero que o senhor ou a senhora anote. Taxa de administração é sempre expressa ao ano. Então, um exemplo. Se o fundo disser que ele cobra 2% de taxa de administração, é 2% ao ano. Agora, embora a taxa seja expressa ao ano, ela é cobrada e deduzida diariamente. Então, o que acontece? O administrador vai olhar aquela taxa, vai encontrar a taxa equivalente ao dia e vai cobrar sobre o patrimônio do fundo. O que na prática significa dizer, meu caro gafanhoto, que a taxa de administração, anote isso, por favor. A taxa de administração afeta o valor da cota. Porque se afeta o patrimônio, vai afetar o valor da cota. Então, olha só. A taxa de administração não afeta a quantidade de cotas. Afeta o valor da cota. Isso é importante. Tá bom? Então, o fundo vai estar lá expresso com uma taxa de administração. Mas aqui, eu escrevi que ele vai constar para a gente como taxa máxima. O que é esse conceito de taxa máxima? Deixa eu explicar isso para você. Uma das coisas que tem na indústria de fundo são os FICs. Fundo de investimento em cotas. Os FICs são fundos que pegam o dinheiro do investidor e investem esse dinheiro em um outro fundo. Aí, olha só que loucura. Suponha que aqui, a gente tem um FIC que cobra 2% de taxa de administração. E aí, o FIC pega o dinheiro do investidor e coloca num FII. Isso é bastante comum. Então, é um FII, inclusive chamado de fundo master. E aí, esse fundo master, por exemplo, cobra outros 2% de taxa de administração. Faz sentido para o investidor isso? Pô, não. Porque, nesse caso, ele vai pagar 2% aqui e 2% aqui. Ele vai tomar uma traumatada violenta de taxa de administração. Isso não faz sentido. Por isso que a CVM estabelece que tenha uma taxa máxima no regulamento. O que, na prática, significa dizer o seguinte. Esse FIC, dentro do nosso exemplo, poderia dizer assim. Olha só. A minha taxa máxima é 2,5%. Por exemplo. Então, a minha taxa máxima é 2,5%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o fundo que ele vai investir. Supondo que ele vai investir nesse fundo aqui, que é 2%, ele vai falar, opa, aquele fundo já cobra 2%. Então, eu FIC vou cobrar no máximo 1,5%. Porque eu não posso cobrar além de 2,5%. Então, tem de estar previsto no regulamento do fundo. Isso é para evitar que o investidor pague taxa de administração em cascata. Ou seja, do fundo A que investe no B, que investe no C e por aí vai. Tá bom? Então, é importante. Um FIC, fundo de investimento em cota, sempre terá descrito lá a taxa máxima de administração, porque envolve o quanto será cobrado de taxa de administração dos outros fundos. Tá bom? Então, o que eu falei sobre taxa de administração até agora? Ó, vou recapitular. Que é uma taxa expressa ao ano, que ela é deduzida, cobrada e deduzida diariamente do valor da cota do investidor. Eu disse também que o regulamento deve prever a taxa máxima que ele vai cobrar em caso de fundo de investimentos em cotas. Tá bom? Esses são os principais pontos. E o que eu quero que você anote também é que a taxa de administração está presente em todos os fundos. Então, 100% dos fundos vão cobrar a taxa de administração? Quase isso. Tem ali um ou outro que hoje estão praticando taxa de administração zerada, mas ainda é a exceção da exceção. Porque se a instituição faz isso, é porque ela está usando esse fundo como estratégia para atrair novos investidores. Mas, via de regra, todo fundo cobra a taxa de administração. Tá bom? Vamos falar agora sobre a taxa de performance. Colocando na tela, põe na tela aí, produção. Aí eu falo produção como se fosse alguém, né? Na verdade sou eu que aperto aqui, ó. Aê! O editor está ali e fica rindo da minha cara quando eu faço essas coisas. Vamos lá. Taxa de performance. A taxa de performance, ela utiliza o conceito de linha d'água para a mensuração do resultado e consequente cobrança. E, além disso, ela pode ser cobrada somente sobre o retorno excedente de 100% do benchmark do fundo. E o período de apuração é de no mínimo 180 dias. Entendeu o que está aqui, ó, na definição quadrada? Entendeu? Não? Vem com o pai aqui que eu explico, tá? Vamos entender tudo sobre taxa de performance. Mas antes, quero falar uma coisa importante para você. Se você está gostando de estudar com essa playlist, você já pensou como você vai gostar de estudar comigo dentro da nossa plataforma de estudos? Então, quero fazer um convite para você. Para você que está aqui me vendo no YouTube, vem estudar com a T2. Nosso curso completo, as aulas gravadas por mim. Você tem acesso às videoaulas, a postila atualizada. O nosso banco de questões, que somado, tem mais de 3 mil perguntas. Todas as nossas perguntas são comentadas em vídeo. Uma por uma. Além disso, você tem acesso a um painel de desempenho para você saber se você está indo bem, qual ponto você precisa melhorar. E o nosso suporte incrível para tirar todas as dúvidas que você tem. Então, eu estou convidando você para se preparar para a certificação e, além de passar na prova, aprender o mercado financeiro para valer. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Clica e vem se inscrever em um dos nossos cursos, tá bom? Ah, e se você que está aqui me vendo já estuda com a T2, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua percepção, porque isso vai ajudar outras pessoas a decidirem para estar com quem, de fato, vai não só te aprovar, mas ensinar o mercado para valer, tá bom? Vamos lá. Feito o jabá, porque eu preciso fazer o jabá, afinal de contas, eu preciso pagar o leite das crianças, certo? Olha só. Vamos falar de taxa de performance. O que é a taxa de performance? Primeira coisa que eu quero que você fixe é, ela está relacionada com o resultado. aqui, diferente da taxa de administração, o investidor só vai pagar essa taxa se o fundo tiver resultado positivo. Ter resultado positivo significa que basta ele ter um resultado positivo qualquer que eu vou pagar? Não. Primeira coisa, o fundo precisa exceder 100% do benchmark, 100%. O que é isso? Vou te dar exemplo com o número. Assuma que um determinado fundo de investimento tem como benchmark a taxa DI, o CDI, e que no período o CDI deu 10% de retorno. Então, este aqui foi o CDI, tá? Agora, imagina que um fundo que tem como benchmark o CDI, tenha entregue de rentabilidade 15%. Então, o fundo rendeu 15%. Aí, eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, quanto que este fundo rendeu além do seu benchmark, para cima do benchmark? Ora, é fácil fazer conta, né? Olha só. 15 menos 10 é igual a 5. Então, isso aqui foi a performance excedente. Agora, suponha que este fundo, ele cobra 20% de taxa de performance. Então, esses 20% aqui, ó, será cobrado sobre o que excedeu do benchmark. Portanto, será cobrado sobre 5. Então, 20% de 5 é 1. Portanto, esse fundo que havia entregue 15, quando eu desconto a taxa de performance, a rentabilidade passa a ser 14%, porque eu tirei 20% do que excedeu. Então, percebe? O investidor só vai pagar a taxa de performance se, e somente se, o fundo exceder o benchmark, e ele paga somente sobre o que, de fato, excedeu o benchmark. Tá comigo até agora? Agora, eu quero falar com você sobre o conceito de linha d'água, que é uma outra regra para cobrança de taxa de performance. Ó, e de verdade, fica comigo aqui, porque esse é um conceito simples, mas que poucas pessoas entendem o conceito de linha d'água, tá? E ele é simples, mas, quando a gente vai ver, assim, algumas explicações, parece que o pessoal não entendeu direito. Mas vamos lá, agora vai ficar tranquilo. Olha só, imagine a seguinte situação, que o fundo tem como valor de cota, hoje, então o valor da cota é 100 reais. Então, o investidor, ao comprar a cota, estava lá 100 reais. Só que, por alguma razão, o mercado desvalorizou. E aí, essa cota caiu de 100 para 90 reais. Então, nesse caso, teve uma desvalorização de cota. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, neste caso, tem cobrança de taxa de performance? Não, né? Não faz sentido ter cobrança de taxa de performance. Por quê? Porque teve desvalorização, o investidor está perdendo dinheiro. Nesse caso aí, vai ter só a taxa de administração, de performance não, tá? Só que aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simular que essa cota, que hoje está 90, ela subiu, e agora ela está valendo 99 reais. O que eu estou dizendo? Que teve uma valorização de 10%, tá? Porque saiu de 90, foi para 99. E a gente vai assumir, hipoteticamente, que o benchmark deste fundo, o benchmark dele foi 5%. Então, eu pergunto para você, olha só, este fundo, como a gente pode ver ali, rendeu 10, o benchmark rendeu 5, o que significa que este fundo, como você está vendo aqui, este fundo rendeu mais do que o benchmark. Não é isso, produção? É, rendeu mais. Aí que vem a pergunta. Neste caso, haverá taxa de performance? Esse fundo rendeu mais que o benchmark. Resposta para isso. Não. Não haverá taxa de performance. Tiago, mas você acabou de falar que a taxa de performance é cobrado quando excede o benchmark. E aí, nesse caso, excedeu. Então, tem que cobrar. Não, criatura. Sabe por quê? Porque o valor da cota, aqui, ó, de 99, está abaixo ou da linha d'água. Ou seja, ele está abaixo dos 100 reais. Então, qual que é o conceito da linha d'água? É o último valor, o maior valor do fundo quando houve a última cobrança de taxa de performance. O que eu quero dizer é, se ele cobrou taxa de performance quando estava 100, eu só posso cobrar taxa de performance, só posso cobrar taxa de performance quando ele estiver acima de 100. Então, o critério para cobrar taxa de performance são dois critérios, na real. Um, tem de exceder 100% do benchmark e tem de estar acima da linha d'água daquele fundo. E aí, cada fundo vai ter uma linha d'água de acordo com o seu histórico. Sacou? Vamos expandir isso para eu saber se você está manjando dos Paranauê. Suponha que este fundo aqui saiu de 90, tá? Tá, vamos pegar aqui uma caneta e ele foi para 108%, 108 reais, perdão, 108. O que significa que ele rendeu 20%, tá bom? Olha só, vamos supor que o benchmark, que exagerando o benchmark dele, foi 5% também. Ou seja, este fundo rendeu 15 pontos percentual, acima do benchmark. Então, eu teria que cobrar taxa de performance sobre 15, porque 20 menos 5 é igual a 15, certo? Eu posso fazer isso? Depende, porque eu preciso saber isso aqui, porque eu preciso respeitar a linha d'água. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quanto que é 20%, supondo uma linha, uma taxa de performance de 20? Quanto que é 20% de 15%? Nossa, agora aparecia a Dilma falando, né? Editor, põe aquele vídeo aí da Dilma fazendo conta. 208 mais 41 são 240 e 200 e 200, não 300, querida, 249. É, eu sei, eu tava aparecendo a Dilma aqui, mas eu tava certo aqui, tá? Vamos fazer assim, quanto que é 20% de 15? Fica mais fácil a gente entender, tá bom? Então, 10% de 1 e 5, de 15 é 1,5, 20, então é 3. Então, eu posso cobrar 3% de taxa de performance aqui. Posso cobrar de 3% de taxa de performance, porque é o que excedeu a parada. Então, o que a gente vai fazer? Este fundo que havia entregue 20, né, 15 acima, na real ele vai entregar 17, porque eu estou considerando ali a linha d'água. Então, se eu pego, aqui eu vou ter que pegar HP, porque aí eu não vou conseguir fazer de cabeça não, peraí, HP, cadê você? Minha cabeça não é tão assim, boa pra conta, sabe? Eu sou, parece aqui, HP, então vou colocar HP aqui na tela. Então, nós temos o seguinte, 90, quero preço inicial, enter, e ela está fazendo barulhinho, 17% mais, então, 105,30, esse aqui seria o valor da cota descontando a taxa de performance. Nesse caso, então, faz sentido cobrar taxa de performance, porque ele está acima da linha d'água, tá bom? Então, essas são as duas regras, duas informações importantes. Se você está estudando para CPA 10, ou para CPA 20, esse tipo de conta que eu fiz aqui, você não vai precisar fazer, tá bom? Agora, se você está estudando para CEA, para ANCORD, CFP, CNP, e qualquer outra, esse tipo de conta pode ser que caia na tua prova, tá bom? Então, é bom ficar craque com a parada. Agora, vamos lá, quero responder algumas coisas aqui para você. Taxa de performance, como eu falei, tem dois critérios e está relacionado ao resultado. E a gente vai cobrar taxa de performance apenas quando exceder 100% do benchmark, tá? Aí vem a pergunta, qual é o fundo que admite cobrança de taxa de performance? Você não sabe? Nem eu, não, brincadeira, eu sei sim. Olha só, estou fazendo isso para fixar uma coisa importante para você. Taxa de administração, que nós falamos há pouco, está presente em todos os fundos. Taxa de performance, está presente nos fundos que possuem gestão ativa. Porque lembra, um fundo com gestão ativa, é aquele fundo que quer superar o seu benchmark. Então, olha só, que eu quero que você anote, fixa essa parada aí, pelo amor de Deus, criatura. É o seguinte, taxa de administração, todos os fundos têm. Taxa de performance, somente os fundos ativos que podem ter. Não significa que todo fundo ativo terá, significa que o fundo ativo pode ter taxa de performance. de performance. Sacou? Então, olha só, eu estou passando aqui que eu trouxe uma perguntinha, que eu quero saber se você está manjando dos Paranauê. Coloca na tela aí, produção. Olha o meu dedo aqui que é a produção. Produção. Aí, beleza, agora na tela. Ó, a cobrança da taxa de administração afeta o... Ó, eu falei sobre isso nessa aula, né? E olha só, antes de eu comentar essa questão, quero dizer para você o seguinte, se você está comigo até agora, é porque esse vídeo está fazendo sentido para você. Então, faz o seguinte, checa se você está inscrito no nosso canal, se você ativou as notificações para você não perder os vídeos que farão sentido para você. E para além disso, tão importante quanto a sua inscrição, é, pensa o seguinte, cara, se esse vídeo está fazendo sentido para você, ele vai fazer sentido para outras pessoas. E qual que é o seu papel aqui? Você não precisa fazer nada além de curte o vídeo, deixa uma curtida e comenta alguma coisa nesse vídeo, porque isso gera engajamento. Quanto maior for o engajamento nesse vídeo, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, portanto vai recomendar ele para outras pessoas. Você não quer ser egoísta e ficar com coisa boa só para você, né? Então, faz isso, porque isso ajuda no engajamento do canal e mais pessoas vão saber sobre esse material. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Cobrança de taxa de administração, ela afeta o quê? Conta aí para mim. Hã? Ela afeta o número de cotas? Não. Eu disse ainda nessa aula que não, que não afeta o número de cotas. Afeta o valor das cotas. Se tem uma coisa que afeta o número de cotas é a tributação, e sobre isso eu vou falar em uma aula futura. Tá bom? Então está errado. Alternativa B. Olha que alternativa linda, ó. Afeta o valor da cota do fundo diariamente, ou seja, todos os dias, porque ela é cobrada e deduzida diariamente. Por isso a alternativa B está correta. Alternativa C. Afeta o valor da cota do fundo no último dia útil de cada mês. Não, eu falei que é cobrado diariamente. Então está errado. E a alternativa D. Afeta o número de cotas quando se trata de fundo de renda fixa. Também está errado, porque não afeta o número. Afeta só o valor das cotas. Certo? Nessa aula eu trouxe para você taxa de administração, taxa de performance. Repito, dá uma engajada no vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo desse material. E a gente vai seguir com a nossa playlist de fundos de investimentos na próxima aula falando sobre tributação. E vai ser muito legal ter você comigo. A gente vai se ver no próximo material aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar e também no próximo vídeo dessa playlist. Um grande abraço para você e tchau!